Papo Sebrae Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Meu nome é Estevam Damásio e eu sou jornalista. Bem, mesmo com a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, as equipes do Sebrae DF não param. Consultorias, cursos de capacitação e o apoio de uma maneira geral continuam online, através de vários canais de comunicação. Inclusive, no final deste podcast, nós vamos destacar a agenda com muitas opções legais para você, micro e pequeno empreendedor. Hoje nós vamos continuar destacando alternativas e caminhos viáveis para enfrentar essa crise, com exemplos práticos, histórias e ideias que inspiram você. E nada melhor do que um cafezinho para começar. A empresária Carolina Spreiner de Lima é sócia proprietária da Adorável Café, com duas unidades em águas claras. Ela conta que o negócio foi profundamente impactado pela crise. Uma loja está fechada e a outra funciona apenas com entregas. O planejamento e a reação rápida, no entanto, quando veio o primeiro decreto estabelecendo o fechamento do comércio, foram fundamentais. Carolina destaca a ideia do lançamento da campanha do café pré-pago, isso mesmo. A venda de vouchers nas redes sociais, comprar agora e desfrutar depois, quando a tempestade passar. Com essa estratégia, foram mais de 300 comentários no Instagram. Lembra a empresária. Ela também se fortalece com o carinho e retorno que os clientes vêm dando. E receita. Pense fora da caixinha. A gente tem que tentar enxergar esse período como uma nova oportunidade para a gente se reinventar, para a gente pensar fora da caixinha, porque sempre dá para a gente fazer alguma coisa a mais. Já a Renata Rebouças é representante de um setor que cresceu demais no Brasil nos últimos anos. O setor de produtos orgânicos. Só para ilustrar para você. Em menos de 10 anos, o número de produtores orgânicos registrados no Brasil triplicou segundo o levantamento do Ministério da Agricultura. Em 2012, havia no país quase 6 mil produtores registrados. E em junho de 2019, o órgão já tinha registrado mais de 17 mil. Um crescimento de 200%. Apesar dos números que saltam aos olhos, esse segmento, claro, também está sendo impactado pela crise. A Renata é produtora rural da Chácara Cerrado Orgânico. Ela conta que a primeira preocupação foi buscar alternativas de comercialização dos produtos, através de parcerias que aumentaram o número de pontos de distribuição aqui no Distrito Federal. Mas, além disso, Renata decidiu ampliar o leque de produtos e passou a fabricar pães veganos. E, no nosso caso, as mudanças foram positivas. Nós buscamos novos parceiros para abrir pontos de distribuição dos produtos, tendo em vista que as feirinhas estão suspensas nesse período de quarentena. E, graças a Deus, deu super certo. Nós estamos distribuindo em três locais. No Lago Norte, na Asa Norte. E, a partir da semana que vem, vamos começar na Asa Sul. E, inclusive, também despertou a nossa vontade de partir para o beneficiamento de alguns produtos. Então, mediante essa crise, nós aumentamos a nossa linha de produção. Começamos a fazer pães veganos, que nós chamamos de pão da colheita. Uma das transições que a atual crise exige é priorizar ou buscar as vendas online. O e-commerce, que, aliás, não é nenhuma novidade para o empresário Batista Reis, que já atua nesse segmento com a floricultura Batista Reis Flores Online. Com a informação no início da pandemia que esse tipo de comércio poderia continuar, ele investiu pesado na lista de contatos dos clientes, além do WhatsApp e do Instagram. destacando produtos e medidas de higienização e cuidados por parte dos funcionários dele. Todo mundo precisa se encaixar num novo momento e buscar soluções, porque o mundo parte cada vez mais para a internet, para a busca de soluções via internet. A notícia veio pela internet, veio pela televisão e nós fomos assolados de repente. Todo mundo perdeu, de alguma forma perdeu agora ou perde depois, mas as soluções existem. E vamos aproveitar o período agora de que somos obrigados a ficar parados e buscar essas soluções, inteirar de como funcionam os meios de comunicação, a internet, o Facebook, o Instagram, a lista de transmissão, e usar todos esses recursos para poder trabalhar, atendendo. E já partir para a internet com algum site para que você venha no futuro, ter mais facilidade de entregar seus produtos, fazer suas vendas. E quem depende ou dependia do serviço presencial também mergulhou no online. Adriana Ribeiro, dona do Salão de Beleza Afro e Companhia Ponto Chique. Com o salão fechado desde o dia 18 de março, a empresária teve que se reinventar, especialmente porque dos 22 funcionários dela, 18 são MEI, microempreendedores individuais. Ou seja, uma questão de sobrevivência de todo mundo. Como já tem uma loja de cosméticos dentro do salão e uma escola de beleza negra online, a Adriana colocou a equipe dela para vender serviços e produtos nas redes. Como isso, Dris, são profissionais da beleza, né? Estamos vendendo nossos produtos, fazendo vídeos, mostrando como é que se usa cada um deles, vendendo os nossos cursos online e fazendo atendimento online também, que é a consultoria, né? Onde o meu profissional conversa diretamente com o cliente, explicando o que ele tem que fazer com o cabelo, como cuidar, como lidar, como usar aqueles produtos que a gente vai estar entregando na casa dele, né? No delivery. Então, é um conjunto de ação além dos vouchers, que são de serviços antecipados, que nós estamos vendendo com preços diferenciados, onde o cliente compra agora e faz o serviço assim que o salão retornar às atividades normais. E toda essa renda a gente vai conseguir distribuir com a nossa equipe. Bons exemplos, não é mesmo, pessoal? E como eu falei no início da nossa conversa, o Sebrae DF não para. Hora dos destaques da nossa agenda. Agenda Sebrae Informações com Amanda Oliveira. Oi, Amanda. Quais as dicas para o micro e pequeno empreendedor? Olá, Estevam. O Sebrae DF não está tendo nenhuma programação presencial, mas temos inúmeras opções de capacitação para que nosso cliente possa ter as melhores estratégias para enfrentar este período de crise. Para saber o que temos preparado para você, acesse o site www.lojacebraedf.com.br barra todos produtos online e fique por dentro da programação que temos preparada exclusivamente para você. Não perca tempo. São vários temas, como marketing digital, finanças, vendas online, planejamento estratégico e muito mais, para te ajudar a ter um diferencial competitivo. E atenção, você que é empresário. Conheça as consultorias online que permitem a você, de forma gratuita, atendimento personalizado com um especialista em temas pré-definidos. E o primeiro tema já está disponível na loja Sebrae e é Finanças. Equilibre o seu fluxo de caixa. Não perca tempo e faça as melhorias necessárias na sua empresa. Ah, pessoal! E vocês sabiam que o Instagram é um importante aliado para te ajudar a aumentar as suas vendas e conquistar novos clientes? Pensando nisso, o Sebrae DF preparou a oficina, Descomplicando o Instagram. É uma alternativa rápida e prática para você aprender os principais recursos dessa ferramenta. A oficina será realizada exclusivamente pelo WhatsApp. Fique de olho nas nossas redes sociais que em breve disponibilizaremos o link para inscrição. E não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Bem, pessoal, por hoje é isso. E não se esqueça que estamos atendendo pelo 0800-570-0800 e também pelo WhatsApp, no número 3362-1701. E não se esqueça, você pode sempre contar com o Sebrae DF. Com essas dicas, pessoal, o nosso encontro vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho